Era pra ser só uma picada Mas o meu guarda-roupa já tem a gaveta dela Perdi um lado da minha cama E as minhas camisas pra ela virou pijama Tão de repente, sem esperar Invadiu meu coração e já começou a murar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois abaixa meu cachorro, que é louco por ela também E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor Tão de repente, sem esperar Invadiu meu coração e já começou a murar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois abaixa meu cachorro, que é louco por ela também E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor